Galerinha do meu canal, ser avô é, vambora! Vamos! Feliz Natal! Feliz Ano Novo! Eita, vambora lá minha ginástica! Atenção já! Atenção nessa menina aí de baixo! Atenção! Ah! Describa o Natal! Feliz Natal! Já terminou o meu canal, ser avô é, ser avô é! Uh! 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 Já! Bora sair, meu! Já!